A gente foi a vitória em casa cheia e agora vamos para a vontade em cima deles. Depois de dois meses, você está bem? Sentiu alguma coisa agora depois do jogo? Está tranquilo? Não, sem por cento, sem dor. A única coisa que eu senti foi falta de ritmo de jogo e isso não, não. Isso a gente vai recuperar mais dois ou três jogos aí. Obrigado. Aqui o Jano está ganhando o jogador do esporte.